Gente, na real, é um projeto surreal. A gente tá no meio de pessoas incríveis. Investiram também na minha trajetória musical, no meu ministério. Eu amo vocês, amigos. Eu admiro a trajetória de vocês. Esses cantores, então, não vou nem falar, né, gente, que eu amo demais. Eles são meus irmãos, meus amigos. Eu admiro cada um deles. Então, na real, é esse ajuntamento de muita música boa, mas é um coração só. Essa é a realidade que a gente quer mostrar pra vocês. Isso tudo aí é um coração só, falando do melhor que a gente tem, que é Jesus no nosso coração, da melhor forma que a gente pode, que é a música. Cleverson e William, vocês são incríveis e é uma honra poder fazer parte disso aqui. Gente, só escutem, sejam ministrados, porque o nosso coração só quer dizer isso pra vocês. Beijo. Tchau. Tchau tchau. 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 Obrigada.